Alô rapaziada, aqui é o MC CLBRJ, tô passando aqui pra dizer que eu tô fechadão com o DJ Cebolinha É podcast que vocês querem, então vai segurando, é só pedrada, bota o capacete que lá vai bomba Tá começou hein, é o podcast 002 na pista, fica em casa na rua, vamo que vamo só putaria Tome, 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 t Toma 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 Tom Música Se lhes usar lança, o melhor tá balançado 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 Soca firme Soca firme Soca firme Soca firme Soca firme Encaixando Encaixando Soca firme 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 Desce bebê! Desce o popôzão, rebola com o popôzão. Desce o popôzão. Chegou a hora! Vou botar as piranhas pra sentar na piroca! As piranhas, as piranhas, cai por cima da piranha As piranhas, as piranhas, cai por cima da piranha DJ sem bolinha É só o de pornográfico, é putaria do começo até o final De copiar, não vai ser o mesmo, cara Vai fazendo movimento Descendo, descendo Descendo, descendo Desce, arrastando a bunda Só empinando a bunda É o treinamento do bumbum Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bate o pezinho, termina 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 Bumbum Piranhas, as piranhas, cai por cima da piranha As piranhas, as piranhas, cai por cima da piranha Vai fazendo movimento Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Desce, arrastando a bunda, só empinando a bunda Desce, arrastando a bunda, só empinando a bunda É o treinamento do bumbum Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bate o pezinho, termino, bum 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 Vamos ser malha, hein? O jú já passou na minha Xota Já sorrou na minha Xereta Já passou na minha Xota Já sorrou na minha Xereta �� Você estaria no começo até o final, pode copiar, lógico, você é o mesmo, né? Caducando seu xaxato para 200 por hora e catucando Cê tá danilha É da fecal impressionado, pó quem fala essa mesa fregueta Fica impressionado, pó quem fala essa mesa Tira o pala check pra botar na boca 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 Tão me saca me bota de lado Ai droga Não dá um jeito então não tenta me mudar Não dá um jeito então não tenta me mudar Você tem menino pra quem eu quiser 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 Tá vindo aí, 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 tá vindo aí Uh, 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 a tropa ataca a peru Uh, 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 prepara que vai peru Olha ela rebolando, tá no chão que nem criança Os amigos que te pegam, maravilha que calma por cima Paralisa, paralisa, a xerega por cima da pica Paralisa, paralisa, a xerega por cima da pica Paralisa, paralisa, a xerega por cima da pica Tu quer pequeno, quer grandão, tu quer fininho ou tu quer groto? Uh, 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 vou tacar o piro, vou tacar o piro Tu quer pequeno, quer grandão, tu quer fininho ou tu quer groto? Uh, 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 vou tacar o piro, vou tacar o piro Tu quer pequeno, quer grandão, tu quer fininho ou tu quer groto? Meu piro, meu piro, meu piro, meu piro, tô vindo aí Tu quer pequeno, quer grandão, tu quer fininho ou tu quer groto? Uh, uh, vou tacar o piro, vou tacar o piro Era uma vez, ela não vinha aqui fazer um bocate bom Aquele boquete tão gostoso, maravilhoso, que me deixava cheio de tesão Ela sentava pro pai e me pedia por favor não goza não Minha safada gosta muito de cachorrada e dá por cima fumava balão Nós dois chapadão e dava pra ver a marquinha do pequeno Que ela mostrava quando nós transava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar Hoje nós fazia aquele sexo bom Tanta na Espanha, bebê, que tem black lança o uísque Zadeus, amigo, deixa regadão Joga que joga, vai rebola só gostosa e chama tua amiguinha pra ver pro pistão Alô, tropa do pai, alô, tropa do gordão, avisa que é tropa da Espanha, porra Sabe o casque? Se tu vim pro PPG, tu vai sentar pro gordão, sentar pro pirifito Não bota de quarto, não bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo E se tu vim pro PPG, pro PPG, você vai sentar pros cris, sentar pros amigos Só bota de quarto, não bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo Era uma vez, eu não vim aqui fazer um bocate bom Aquele bocate tão gostoso, maravilhoso, que me deixava cheio de tesão Ela sentava pro pai e me pedia, por favor, não goza não E na safada gosta muito de cachorrada e da por cima fumava balão Nós dois chapadão, e dava pra ver A marqueia do pequeno que ela mostrava quando nós transava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar, hoje nós vai fazer aquele sexo bom Tranta na Espanha, bebê, que tem black lança o esquisado e os amigos deixa regadão Joga que joga, vai rebola, só gostosa E chama tua amiguinha pra ver pro pistão Alô, tropa do pai, alô, tropa do gordão Avisa que a tropa é da Espanha, porra Sabe o casque? Se tu vim pro PPG, tu vai sentar pro gordão, sentar pro pirifíto Só bota de quarto, só bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo E se tu vim pro PPG, pro PPG, você vai sentar pros cris, sentar pros amigos Só bota de quarto, só bota de lado, tu nunca vai transar como transou comigo Só bota de quarto, 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 só bota de quarto Peca, 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 peca. Vai lá, vai lá, vai lá ver. Primeiramente, vai tomar no olho do seu c**. Segundamente, vai pra p**** que pariu. E terceiramente, sei terra, sei terra, sei terra. Que roga você Eita porra caralho novinha Eita porra caralho novinha Eita porra caralho novinha Eita-rêita... Eita-rêita da pôla Eita-rêita da p która She moves with power She moves with power E she moves with power She moves with power She moves With power kolong Ela droga com força, ela joga a rabeta na minha direção Pega! 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 Primeiramente, vai tomar no olho do seu cú Segundamente, vai pra puta que pariu E terceiramente, seita na seita na seita na Pega! 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 Eta porra, caralho, lavinha! Eta porra, caralho, lavinha! Eta porra, caralho, lavinha! Eita, 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 eita. Eita, 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 e Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Jogo pro setor, por um anker Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Jogo pro setor, por um anker Cinco sete, na fuga, só porra Eu já tô embrasada, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar com a chota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a chota na tua boca Quando vim o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, vou passar Com a chota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a chota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a chota na tua boca Quando vim o chapa quente a coisa vai ficar boa Quando vim o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar com a chota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a chota na tua boca Joga o serrego por cima, joga o serrego por cima Joga o serrego por cima, joga o serrego por cima Quando vim o chapa quente a coisa vai ficar boa Quando vim o chapa quente, a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar com a X na tabuca Eu vou passar, vou passar com a X na tabuca Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Com a chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar Com a chata na tabu que eu vou passar, vou passar Com a chata na tabu Joga a tcherega por cima 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 Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar Com a chata na tabu que eu vou passar, vou passar Com a chata na tabu Toma, 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 toma vagabunda Toma de quatro, toma na bunda, toma na cara, toma na bunda Vem me machuca Puxar meu cabelo, dar tapa na minha bunda Aqui no baile punk Vem me machuca Ela joga cabucida Que o bagulho fica sério Ela joga cabucida Que o bagulho fica sério Eu falo via, mas safada que você Que sacanagem, atacando com a piroca Que o bagulho fica sério Você cria mas safada que você Que sacanagem Joga cheira que é na piroca, sua puta Joga cheira que é na piroca, sua puta Que eu tô ligado que eu sei lá Faz o seu bolinha É só o te pornográfico Putarinha do começo até o final Eu vou te copiar Eu vou te copiar Eu vou te copiar Onde, 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 onde Onde as novinhas rebola E desce até o chão Solta crime 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 Bota nape, bota nape, bota nape Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fete, soca, fete, soca, fode, fode Bota essa piroca em mim Mete, soca, fete, soca, fete, soca, fode, fode Bota essa piroca em mim Só da cripta Só da cripta Esqueca e queca no piroca Você tinha pocetão, você tinha pocetão Ó vinha Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota aqui Valeu garolinho! Você tinha bucetão, você tinha bucetão Bota, bota, bota Você tinha bucetão, você tinha bucetão Você tinha bucetão Vai, 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 vai Vai começar a putaria doitivo gostoso Vai conversar a putaria do íntimo Alguns coisas Rebola, 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 rebola Vai, 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 vai Ai droga Caia na piroca, caia na piroca Passora, passora Caia na piroca, caia na piroca Passora, passora Do DJ Cebolinho vou sentar Ai droga Ai droga Tô de cabeça pra baixo, pra bunda pra cima, doidinha pra dar Tô de cabeça pra baixo, pra bunda pra cima, doidinha pra dar Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Ai droga, ai droga Més com força e com talento, sou ofegante, você percebendo Bote uma trota, essa puta safada, quero jatada de leite na cara Mas como aí não goza agora, quero você socando minha chata Bota que bota, bota que bota, quando gozar você Soca na minha buceta, vai Bota que bota, bota que bota, bota que morta Vai começar a putaria no ritmo gostoso Vai começar a putaria no ritmo gostoso Rebola, 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 Pra cima doidinha pra dar, Tô de cabeça pra baixo pra bunda pra cima doidinha pra dar Pode botar, 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 pode botar Ai droga, ai droga Més com força e com talento, estou ofegante, você percebendo Bote uma trota essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas como a minha não goza agora Quero você socando minha chota Bota que bota, bota que bota Quando eu gozar você Soca na minha buceta, vai Bota aqui morta Toma, 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 toma Dou uma mordida no pescoço dela Que a danada se assanha Com dois minutos de pegação Tira a roupa dela e taquela na cama Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau safadona Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, tomamm Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau safadona Que o DJ Chaco hoje vai te comer na onda Que o DJ Cebolinha hoje vai te comer na onda Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau safadona Toma pau, toma pau, toma pica Toma pau, toma pau, toma pau Toma, 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 toma Toma, 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 toma Dó uma mordida no pescoço dela Que a danada se assanha Com dois minutos de pegação Tira a roupa dela e taquela na cama Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau safadona Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau safadona Que o DJ Chaco hoje vai te comer na onda Que o DJ Cebolinha hoje vai te comer na onda Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau safadona Toma pau, toma 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 Ela vem de longe, sabe qual é, sai lá da VK pra fuder no Santo André Ela vem de longe, sabe qual é, sai lá da Colômbia pra fuder no Santo André Sai lá da Colômbia pra fuder no Santo André É só tapão na cara e vários tapão na bunda De gato te machuca, CL te machuca Do complexo te machuca, iririca te machuca Seguindo a penha te machuca, te machuca, te machuca Pisca xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pisca xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Movimento que ela faz, deixa os amigos taratão Tá de lançar de balinha, de uísque no copão Ela desce, tchereca, desce, tchereca, desce, tchereca, desce, tchereca, desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tchereca? Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca, sobe, tchereca, sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tchereca? Que isso, tchereca? É só áudio por o grave Putaria do começo até o final Para tudo no baile DJ agora escuta que todas as mulheres presentes vai falar assim Vou de quatro só pra tu Vou de quatro só pra tu Me pega assim, ó Me pega assim, ó Pega aqui, pega aqui Pega, pega na minha checa Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Só que a fim me mate tudo, bota, bota esse cara Pega, 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 pega jưuにá É só áudio por o grave Putarinha do começo até o final Por que eu puciná? Pega, 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 ja pensa, bife Que isso tchereca, que isso tchereca Que ela sobe tchereca, sobe tchereca Sobe tchereca, sobe tchereca Sobe tchereca, sobe tchereca Que isso tchereca Para tudo no vale DJ agora escuta Que todas as mulheres presentes Vai falar assim Vou de quatro só pra tu Vou de quatro só pra tu Me pega assim ó Me pega assim ó Pega aqui, pega aqui Pega, pega na minha cheira Pega, pega, pega Pega, pega, pega Só café me mete tudo Bota, bota, se parar Só café me mete tudo Bota, bota, se parar Pega, pega, pega Pega, 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 pega O Cetão O Cetão Veni, 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 vem me, peni, peni, peni me, peni, peni me, meni, peni me, peni Me perere é cão Vem pulando em mim, joga o bucetão Pro seu maridão Vem e me pererecao, vem pulando em mim Jogo o bucetão, pro seu maridão Jogo o bucetão, pro seu maridão Jagub, 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 bucetão Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega gostoso meu firo na tocha é rega Esfrega, esfrega gostoso meu firo na tocha é rega O Cetão Veni, 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 me perere, cão Vem pulando em mim, jogo o bucetão pro seu maridão Jogo o bucetão pro seu maridão Tio Chagum, 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 Tio Chagum Esfrega, esfrega, esfrega Gostoso, meu filho, na tocha é rec Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, gostoso, meu filho, na tocha é rec Esfrega, esfrega, gostoso, meu filho, na tocha é rec Esfrega, esfrega, gostoso, meu filho, na tocha é rec Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Plequista, plequista, só na xereca, garota, na piroca do teu balidão. Plequista, só na xereca, garota, na piroca do teu palidão. Ai, ai, xerequinha, ai, ai aqui tá bom. Ai, ai, xerequinha, ai, ai aqui tá bom. Plequista, trabalhista, receita, across the street. DJ Cebolinha DJ Cebolinha DJ Cebolinha DJ Cebolinha DJ Cebolinha DJ Cebolinha Eu não tô entendendo nada Se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Que? Pau no seu cu 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 não tô entendendo mais Que? 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 Bota na minha buceta Bota na minha buceta Eu boto na buceta Eu boto na buceta Eu boto na buceta Bota na minha buceta Bota na minha buceta Eu boto na buceta Eu boto na buceta Eu boto na buceta Bota na minha buceta Bota na minha buceta Chupa o meu peitinho Bota na minha buceta Chupa o meu peitinho Chupa o meu peitinho Vem me comer de 4 Vem me comer de 4 Vem de 4 Bota na minha buceta Pode ser de noite, de dia ou de madrugada O bonde tá tarado e vai deixar tua chota assada Eu boto, eu boto na buceta Eu boto, eu boto na buceta Eu pareço não gostar, mas tô gostando Continuo a me olhar, tô me excitando E quando eu me excitar, você vai ver Que eu encaixo muito bem em você Dejavu, não sei se é, mas eu já vi Outra que inventou de olhar e eu comi Desculpa, eu ser sincero, meu amor Propaganda enganosa, eu não sou Dá uma piscadinha Que eu quero fazer a noite inteira com você Dá uma sentadinha Que eu quero fazer a noite inteira com você E se nós puder, eu vou amar E se só sentar, vou deliberar Então dá uma sentada e vai, vai, vai Dá uma sentada e vai, vai, vai Não dá uma sentada e vai, vai, vai Dá uma sentada e vai, vai, vai E dá uma sentadão DJ sei bollinha É só o de pornográfico, é putaria do começo até o final Pode copiar, mas nunca será o mesmo Eu pareço não gostar, mas tô gostando Continuo a me olhar, tô me excitando E quando eu me excitar, você vai ver Que eu encaixo muito bem em você Dejavô não sei se é, mas eu já vi Outra que inventou de olhar e eu comi Desculpa, eu sou sincero, meu amor Propaganda enganosa eu não sou Dá uma piscadinha Que eu quero fazer a noite inteira com você Dá uma sentadinha Que eu quero fazer a noite inteira com você E se nós puder, eu vou amar E se só sentar, vou delirar Então dá uma sentada e vai, vai, vai Dá uma sentada e vai, vai, vai Dá uma sentada e vai, vai, vai dá uma sentada e vai, 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 e não a sentada. É só o de coreografo, putaria do começo até o final Troca batida aí por favor, tudo respeito, na moral Fã, pu, 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 fã, Troca a batida aí, por favor, tudo respeito, na moral. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção, fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela. DJ Cebolinha. É só um áudio pornográfico, a putaria é do começo até o final. E aí, barado no bailão, vo' po' zão, vo' po' zão no chão, vo' po' zão no chão, vo' po' zão no chão. Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Vai descendo a xerequinha novinha da bucita rosa Vai descendo o catequinha, tá na moral Vai descendo o catequinha, tá na moral Ela desce no pau, ela sobe no pau Ela desce no pau Ela desce no pau, ela sobe no pau Ela desce no pau Vem, amor, batinha não pera Vem, amor, batinha não pera Vem, amor, batinha não pera É que eu queria muito ela, ela não me dá uma atenção Pide tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Pide tudo por ela pra manter uma relação Pide tudo por ela pra manter uma relação Vai descendo a xerequinha novinha da bucita rosa Vai descendo a xerequinha novinha da bucita rosa Vai descendo o catequinha, tá na moral Ela desce no pau, ela sobe no pau Ela desce no pau Vem, amor, batinha não pera Vem, amor, batinha não pera Tem amor batindo para DJ Cebolinha É só áudio pornográfico É putaria do começo até o final Pode copiar, mas nunca será o mesmo